Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do ADEC TV. Hoje eu estou aqui juntamente com o professor Joás para a gente iniciar uma série menorzinha com alguns episódios, né professor? Sobre o livro de Daniel. E nós vamos falar sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, para depois a gente falar sobre o livro de Apocalipse e entrar um pouquinho em escatologia bíblica. Muito bom. Muito bom. Escatologia. O que é, professor? Explica para o pessoal que nos assiste. Escatologia é a parte de estudos da teologia que visa estudar os acontecimentos futuros, né? Escatologia. A própria palavra remete a isso, é o estudo das coisas que vão acontecer ainda, né? Que foram profetizadas por homens como o que a gente vai estudar aí Daniel, né? Daniel fala muito das últimas coisas, né? Com certeza. Daniel é chamado de literatura apocalíptica, né? Quando você lê junto com o Apocalipse, você vê muitos paralelos, né? Muitas figuras parecidas, né? Muita linguagem bem semelhante. E Daniel, quem foi Daniel, esse profeta Daniel? Ele foi um dos profetas maiores? É o quarto, né? Dos profetas maiores aí. E assim, a gente percebe por alguns dados que tem no próprio livro, tudo que se sabe sobre ele está aqui no próprio livro, né? No próprio livro. A gente percebe que ele é contemporâneo de Ezequiel, né? Sim. Aqui logo no primeiro versículo você consegue datar aí 605 antes de Cristo e depois no versículo 3 você vê a procedência dele, você vê que ele é de família nobre. Sim. E esse... Família real e da nobreza. É, eram só as famílias que foram levadas aí nesse período aqui eram nobres, né? Ele viveu no reino dividido, né? Só que no reino de Judá, porque na época de Daniel o reino do norte já tinha ido pro cativeiro assírio. E é que Daniel vive num tempo, né? Lá em Judá e ele é levado pelos Babilônios. Na primeira leva. Isso. Nabucodonosor, né? Daniel, pelo que a gente percebe, né? Ao longo da leitura, ele passou por todos os governantes do Império Babilônico, exceto Nabopolassá, né? Exceto. Aqui o primeiro versículo aqui já fala de Nabucodonosor, né? Então, foi... Nabucodonosor foi o segundo, né? Nabopolassá foi antes dele, então Daniel já pegou esse período de Nabucodonosor até Ciro, né? Que aí já era Império Persa, né? Já era governo persa. Então ele pegou praticamente todos os imperadores, né? Do Império Babilônico. E ele foi cativo, né? Porque a Babilônia, na hora que, quando foi levar Judá pro cativeiro, foram três investidos, três tempos, Daniel foi nessa primeira? Foi nessa primeira. Muito novo. Ainda não era um Império consolidado, assim, né? Mas, ele foi nessa primeira leva aí com os nobres, né? E a gente, por uma citação, assim, que divide a opinião dos teólogos lá em Ezequiel no capítulo 28, né? Dá a entender que Ezequiel tá falando desse mesmo personagem, desse mesmo profeta aqui do livro, né? Fala, exalta a sua sabedoria, a sua justiça, né? Alguém excepcionalmente justo, né? Excepcionalmente sábio, né? Ezequiel tem dificuldade de comparar a sua sabedoria com outra. E quando ele vai comparar a sua justiça, ele compara homens como Noé e Jó, né? Curiosamente, são nomes que não eram israelitas, né? Noé e Jó. É o que causa divisão aí entre os teólogos, que alguns acham que Ezequiel tá falando de um outro personagem que é conhecido na literatura extra-bíblica, né? Que era também um referencial de justiça, né? E de sabedoria, mas que não era israelita, né? Pela citação de dois não israelitas, Noé e Jó. Mas é uma controvérsia, assim, especulativa, né? Muita gente, a gente acredita que Ezequiel, capítulo 28, verso 3, né? O Daniel, citado ali, é esse profeta do livro que nós vamos comentar um pouquinho. E os estudiosos acreditam que ele foi levado, tinha mais seus 15 anos, né? Bem jovem. Bem moço, né? Bem moço. E nessa época, era muito difícil, né? Assim, se você começar a ler, que foi levado cativo para servir ali, porque o rei da Babilônia, cada império tinha sua maneira de tratar matar, quando ele invadia as terras, quando ele pegava lá os cativos, dominava, alguns tinham, uns deixavam ali mesmo, outros levavam. E os babilônicos, nessa primeira leva, quis levar os nobres, os que eram mais sábios, que estudavam mais, eles levaram esse pessoal. Foi, professor? E você vê que a gente jovem, né? O chefe dos oficiais, né? Ele escolheu alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos, alguns rapazes entre os judeus, né? Então, famílias nobres dos judeus foram levadas para a Babilônia, e entre os rapazes foram escolhidos alguns, para serem moldados à cultura local, né? Para servir o rei. Por isso, são escolhidos bem jovens, né? Moldar a cabeça, né? Moldar a cultura de um jovem é relativamente fácil. Bem fácil. Moldar o caráter dele, né? Quanto mais jovem, mais fácil. Então, Nabucodonosor e Aspenais, que é a figura aqui, né? O chefe dos eunucos, né? O chefe dos oficiais do Palácio Real, ele, sabendo disso, escolheu os melhores, os melhores entre os melhores, todos bem moços, bem jovens. E chegando à Babilônia, né? Esse primeiro capítulo fala dessa saída, dessa chegada, aqui no versículo 8, fala assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aí, Daniel, então, ao chegar lá, mesmo no Palácio, decidiu não se tornar impuro, não participar das iguarias lá do rei. É muito interessante esse verso 8, porque mostra uma contracultura, né? que não é comum em jovens, em gente tão nova. Porque não eram coisas ruins, pelo contrário, estavam oferecendo coisas muito boas, iguarias, né? Coisa que o rei come. Coisa que o rei come. Coisa que o rei bebe. Não deve ser coisa ruim. E naquela época era só o rei, né? Deve ser picanha ao alho, deve ser coisa desse tipo. Pra cima, né? Aqueles cafés que a Carol toma. Carol. Deve que era coisa chique, né? Coisa top. E, assim, como o movimento era contracultural, ele resolveu não se contaminar. Possivelmente, ele viu entre essas iguarias algo que, na sua cultura, na sua religião, era proibido. Certamente, ele viu ali alguma coisa que, ritualisticamente, era proibida pra ele. Como judeu. Aí, eles decidiam não se contaminar. Ele e seus três amigos. Ananias, Misael e Azarias. Azarias. Os três amigos de Daniel. É interessante quando você vê que o movimento é de mudança cultural. Essa citação dos nomes aqui, antes do verso 8, né? Antes do verso 8, é. Cita, um por um, seus nomes, né? Daniel, meu juiz é Deus. Esse é o significado do nome. Ele tem o nome mudado pra Bel-Tessasar, né? Bel, que é a divindade babilônica, protege a sua vida. Então, já tá começando uma mudança bem dramática aí, né? Mudança de nome. O nome é o primeiro símbolo da identidade de alguém, né? É a identidade na forma mais completa da palavra, né? E quando se muda o nome de alguém, né? Você tá tocando na identidade, né? Aí já ficou claro qual era o objetivo, né? De Nabucodonosor, de Aspenais, né? Qual que era o objetivo? Era moldar a cultura deles numa outra coisa. E aí você vai pros outros. Ananias, né? O Senhor é gracioso. É gracioso. Misael, quem é como Deus? Quem é igual a Deus? Azarias, o Senhor ajuda. Aí os nomes Sadraque, Mesaque e Abedinico, né? Sadraque, servo de Aco, né? Que é uma outra divindade babilônica. É o Deus Lua, né? Sadraque, Aco é o Deus Lua, né? Servo de Aco. Mesaque, né? Quem é como Aco, uma outra divindade. Ou quem é como este, né? Como este Aco, né? O nome era quem é igual a Deus? Aí trocaram pra quem é como Aco. Quem é como Aco. E Abedinico, né? Servo de Nego, Deus da Sabedoria, né? A estrela da manhã, Deus da Sabedoria. Então, há uma tentativa de mudança cultural. Mudança de identidade mesmo. E de identidade, né? Eles foram matriculados na escola babilônica pra aprender a cultura babilônica, o idioma babilônico, né? Eles agora vão falar só essa nova língua, vão usar só esses novos nomes, né? E a identidade tá mudando, né? De fora pra dentro. De fora pra dentro. Porque primeiro ele muda as roupas, não sei se mudaram os cabelos, né? Mas é uma mudança mesmo de identidade mesmo. Querem mudar. Pra depois, com o ensino da língua, da cultura, mudar dentro também. Aí muda a mente. O processo aí é de fora pra dentro, né? E no 17 ainda fala assim, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabe interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel tinha um dom muito especial, né? Além da sabedoria que os quatro tinham, né? Daniel tinha um dom especial, diferenciado. Interpretações, né? E assim, isso foi, ao longo do livro, foi demonstrado de algumas maneiras, né? Algumas vezes, e foi útil, né? Pra revelar o futuro da humanidade toda, né? Através dos sonhos que Deus deu a interpretação pra eles. Quem interpretava muitos sonhos na Bíblia que a gente ouve também era José, né? José. Era sonhador também. Era sonhador também. Quem interpretava sonhos. Sonhos. E agora nós temos Daniel. E, professor, aí, né, ele passa por esse, né, a hora que o rei vai verificar, porque o mordomo ali tinha medo deles não fazendo esse jejum, não comendo as iguarias do rei, deles emagrecerem, parecerem fracos e lá... Eles propuseram um teste, né? Propuseram um teste. E, assim, incrível que o teste deu certo, né? Deus honrou eles. Eles ficaram mais vistosos, né, mais fortes do que os outros jovens. Do que os outros jovens. Isso é sensacional, assim, estão tentando mudar a minha cultura, eu sou tão moço e já estão tentando mudar a minha identidade, minha cultura. Aqui não, né? E aí, não, mas eu sirvo a um Deus. Eu sei que foi ele que me criou para um propósito que ele já me revelou, mesmo eu sendo tão novo. Então, eu não vou me contaminar. Isso é sensacional, né? Para a gente olhar para a nossa própria juventude, né, a gente é jovem há mais tempo do que alguns jovens, né? Mas a gente é jovem, né? Só tem mais tempo nesse patamar aí, né? É próprio da juventude, né, a rebeldia, a experimentação do mundo, né, procurar coisas novas. E, assim, qualquer novidade encanta um rapaz de 15, 16 anos, né? E com esses camaradas não foi assim, né? Isso é sensacional. É porque eu acho que tem coisa que você não pode nem experimentar. Vai que gosta. É porque se mantiveram firmes, né, contra essa mudança cultural aí. Não posso nem chegar perto. Não vou nem me tentar a isso. Se mantiveram firme. E, para a gente encerrar o capítulo 1, depois a gente falar do 2 no segundo bloco, aí termina assim. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. E aqui já fala quanto tempo Daniel permaneceu na Babilônia. É, até o ano 536 a.C., né? Antes de C.C. Pelo menos até aí. Então, olha só, ele passou de Nabucodonosor até Ciro, todos esses anos, né? De 606 a.C., 605, até 536. Então, ele passou esse tempo servindo lá na Babilônia, né? No próximo bloco, a gente volta com o capítulo 2. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora! Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Como que ele se interpretava? E acho que nesse todo incluído, Daniel, os amigos dele, né? Dá uma olhada. Já que não tem sábio capaz de fazer isso, pra que eu preciso de sábio? De sábio. Manda cortar a cabeça de todo mundo aí. Foi mais ou menos assim, né? Ele ficou, você vê o texto, o verso 12, diz que ele ficou cheio de ira, né? Ele não ficou irado. Ele ficou cheio de ira, né? Todos os sábios abatos. Não estava mais cabendo, né? Aí foi emitido o decreto, e os encarregados saíram à procura de Daniel e seus amigos, para que também fossem mortos. É. Aí o que que Daniel fez? Quando ele ficou sabendo, né? Ele foi ver o rei, né? E pediu o rei um pouco de tempo. Pra que ele pudesse... Me dá um pouco de tempo que eu vou te contar o sonho e o seu significado. Foi essa a proposta. De Daniel. Os outros sábios, todos disseram, não tem como. Aí Daniel pediu esse tempo, voltou pra casa, contou pros seus amigos, Ananias, né? Misael e Azarias, e pediu que lhe rogassem, né? Que ajudassem a orar ao Senhor, porque tivesse misericórdia deles e revelassem esse mistério. Muito interessante isso aí, né? Ele fala com tanta convicção algo que... Com o rei ainda da Babilônia. É, algo que ele... Não, eu vou te trazer o sonho e a interpretação. Ele fala com tanta convicção porque ele sabe, né? Que o Deus que o criou, que o chamou, né? Deu a ele um dom. Esse dom de interpretação de sonhos, né? Tanto que é dito lá no capítulo 1º. E aí ele confia que o Deus que deu pra ele esse presente, né? Esse dom vai dar essa interpretação desse sonho específico, né? Já que ele tem o dom, o Deus que deu pode fazer isso. Pode fazer. E ele vai pros amigos, ó, vamos falar com Deus. Vamos clamar pela misericórdia dele pra ele dar a revelação. E essa foi a oração de Daniel. Acho que vale a pena ler, né, professor? Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e essas estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Muito interessante. Então aqui já fala. Já foi? O senhor já me revelou? Isso aqui fala da soberania de Deus, que me parece que é um tema bem forte e recorrente na profecia de Daniel. Deus é soberano sobre os impérios, sobre os reinos do mundo, sobre os povos, as nações do mundo. É soberano sobre todas as coisas. Terra e céu. Em todos os tempos, em todas as eras. E aí, confiante nesse Deus, nessa soberania, eles clamam pela resposta e ele responde mesmo. Os outros disseram, impossível, o que o senhor está pedindo é impossível. Ele não sabia nem quem tinha enviado o sonho, Daniel já sabia. Daniel, conhecendo o seu Deus, falou, eu vou trazer para você. É, porque o meu Deus é quem sabe tudo. O que é depender da soberania de Deus? O que é a suficiência desse Deus? Qualquer um que anda nele, que vive com ele, que caminha no caminho dele, tem essa suficiência e tem essa confiança. Essa confiança. Impossível não para ele. Não para ele. Se ele quiser, revelar. Para ele, essa palavra é só uma outra palavra qualquer. Nem existe. É, impossível. Mas aqui, então, Daniel vai falar com a Arioque e ainda salva os sábios da Babilônia. Não, não executa os sábios, não, porque eu tive a revelação. Me leva ao rei. Você vê que no momento oportuno, Daniel, ele se inclui no grupo. Quando vai ferir o seu caráter, a sua consciência moral, quando vai ferir, ele decide não se contaminar. Então, eu não vou fazer igual o grupo. Não vou participar do que o grupo está participando. Não vou fazer como todos estão fazendo. Deus me chamou para algo diferente. Deus me criou com um propósito diferente. Ele sabe disso. Mas, num momento como esse, os outros são incluídos. Ou ele se inclui no mesmo grupo dos outros. Eu também sou um dos sábios. A interpretação não veio por nós. Então, por que eles vão morrer? Vão morrer. Não, não marca não que eu... Não executa não que eu estou indo lá. E, eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido deste sonho. Esse sonho é muito interessante. Aí, o rei pergunta e Daniel vai responder ao rei, né? E fala assim... Tu olhar, seu rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas olhando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aí, esse foi o sonho. A seguinte, o Daniel vai falar a interpretação deste sonho. Professor, vamos entrar na interpretação deste sonho. Muito interessante, né? O que era essa estátua? De novo, fala da soberania de Deus e de como Deus conhece todos os tempos e todas as coisas. Ele fala que ele muda os tempos, as estações, destrona reis, introniza reis. Ele é soberano sobre todos e sobre tudo na história, né? Mesmo quando há sofrimento por parte do povo de Deus mesmo, há um propósito maior nesse contexto todo que o Criador que é soberano, que conhece todas as coisas, ele sabe de coisas que a gente não sabe. Então, ele conhece o caminho melhor. E o que significava essa estátua, ouro, prata, bronze, ferro, pés de ferro e barro? São impérios, professor? Cada parte dessa é um governo, né? É um tipo de governo. Impérios que vieram ao longo das eras e viriam até depois. E Deus deu a Nabucodonosor uma história da humanidade que se passaria depois dele. A cabeça de ouro era o Império Babilônio? O ouro era um metal, no Império Babilônio, era um metal bem popular. E o ouro fala de luxo, de prosperidade, de beleza, de imponência. Então, quando ele fala aí da cabeça de ouro, ele está falando do próprio Império Babilônico. Esse governo aí de Nabucodonosor que iria até o ano 539, como a gente já disse aqui, antes de Cristo. E o peitoral e os braços de prata, né? A média pérsia. A média pérsia. Daniel pegou um começo disso aí, com o Ciro. E aí, esse império foi mais curto, de 539 a 331 a.C. Mas ele que destruiu o Império Babilônico. É. Foi até 331. Era inferior ao Império Babilônico, mas foi um império bem devastador, até para o próprio povo de Deus, até para Israel mesmo. E assim, a sua duração, em comparação com outros impérios mundiais, até do passado, antes dele, não foi tão grande assim. Não chegou aí a 200 anos, quase 200 anos de império, mas também 200 anos não é pouquinha coisa, né? É muito tempo. Professor, aí a gente passa para o de bronze. Qual seria esse império de bronze que dominaria toda a Terra? O Império de bronze já fala do Império Grego, que dominou aí de 331 até 168 a.C. Antes de Cristo. O bronze, todos esses metais fazem referência a esses impérios, né? A prata era muito usada pela Pérsia, né? Pela Pérsia. O bronze muito usado pela Grécia. Então, todos esses metais aí são representações simbólicas desses governos, desses impérios aí. E as pernas de fé, o império que veio depois da Grécia? Aí já é o Império Romano, né? Da época de Cristo, né? Da época de Cristo. Esse foi bem extenso, de 168 a.C. até 476 d.C. 500 anos, praticamente, quase 500 anos de império. Esse foi o? Império Romano. O Império Romano. Nós passamos... Um, dois, três. Esse foi o quarto império. E esse último império, professor, que é o espécie? O último império é um desdobramento do Império Romano, né? É quando o Império Romano se desdobra em um governo espalhado, dividido. Por isso que ele fala de pés, né? E tem metais misturados ali, com barro, tem coisa misturada ali. Então, é a Europa dividida, controlando o mundo. A Europa governando, mas de forma dividida, não coesa. Por isso que é representado pelos pés, né? São dez dedos. Então, não há uma coesão, né? E depois, essa pedra que caiu sem auxílio de mão nenhuma. De onde veio essa pedra? Essa pedra caiu nos pés, mas destruiu tudo. O que seria essa pedra? Essa pedra a gente conhece muito bem, né? E o povo de Israel também, né? O povo de Israel foi acompanhado por uma rocha, né? Uma pedra viva no deserto, quando foi libertado da escravidão do Egito. Deus livrou eles da escravidão com o braço forte, com a mão estendida. E o próprio Deus foi com eles, né? Moisés se recusou a sair, se Deus não fosse. Recusou isso mesmo. E aí, eles dizem, né? Deuteronômio, isso aparece bastante. Quando vocês entrarem lá na terra que o Senhor vai dar, né? Lembrem-se sempre de como ele tirou vocês com o braço forte, com a mão estendida. Como que a nossa rocha não é como a rocha desses povos que estão em volta. Porque a nossa rocha é poderosa, é o próprio Deus. Depois, nos evangelhos, né? Quando Pedro faz aquela declaração, né? Que é objeto de estudo aí de muitos teólogos da teologia cristã, né? O Senhor fala sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, né? O próprio Pedro, nas suas cartas depois, vai dizer que ele é a nossa rocha. Jesus, o Cristo, é a nossa rocha, né? E nós somos pedras vivas nesse grande edifício. Fragmentos. Onde o fundamento é ele e o cabeça é ele, né? A principal pedra de esquina, né? A principal pedra de esquina, a pedra angular, ele está no fundamento e ele está no topo, né? Então, fala da soberania dele. Então, essa rocha aí é o próprio Cristo, que vai despedaçar esse último império, que são as dez nações aí da Europa, né? Que é um império dividido, mas que governa ainda assim, né? Aí, esse último império de 476 d.C. até a volta de Cristo, daqui a pouco, né? Esse aí vai ser despedaçado, né? Vai começar por aí. O Senhor vai despedaçar esse... Ele vai deixar vestígios, né? Esse império e toda a estátua desmorona. Tudo desmorona. E não vai ficar vestígios. Agora vai ter só um governo justo, sábio, né? E nunca houve um governo como esse antes. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra. Encheu a terra. Olha só. É o próprio Cristo. Aí nós já estamos falando de escatologia também. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha e esse governo dessa pedra ainda não chegou. Ainda não, está quase, né? Está quase. Por isso que a gente fala que Daniel tem muita escatologia, né? Fala dos últimos acontecimentos. E depois que ele interpreta, acontece... Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. E assim o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Presentes valiosos. E ele o designou governante de toda a província da Babilônia, encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Bezaque e Abedinego, administradores da província da Babilônia. Enquanto o próprio Daniel permanecia na corte com o rei. Ficou no palácio, né? Era um dos cortesãos. Ficou no palácio com o rei. Governando toda a Babilônia e chefiando todos os sábios. Ele salvou a vida deles num primeiro momento e agora ele chefia todos eles. E Nabucodonosor reconheceu quem era o Deus. E Daniel se tornou famoso. Muito famoso. Se tornou famoso e trouxe os amigos para perto. Isso é muito interessante, né? Não deixou eles estar atrasando. Geralmente a fama produz o efeito contrário. Ele se tornou famoso, poderoso e trouxe os amigos. E não deixou eles para trás. Não esqueceu dos amigos. Quem que ajudou ele? Eles estavam juntos desde o início. Fizeram o propósito de não se contaminar juntos. Na hora de pedir o discernimento, oraram juntos. Buscaram o promisericórdia e descenem-se juntos. E quando foi só Daniel lá revelar, Daniel não deixou eles para trás. Isso é muito importante. Quando aconteceu o que Deus disse que aconteceria na nossa vida, quando acontecer a gente não deve esquecer de quem orou por isso, quem nos cobriu de oração, quem intercedeu por nós, quem caminhou junto, quem nos ajudou a crescer em Cristo. E trazer junto, quem cresce com Deus, quem cresce com Deus, traz um monte de gente junto. Isso é muito bom, professor. Nós não temos mais tempo. No próximo programa nós voltamos com o capítulo 3, às vezes o 4. Acho que dá, né? Vamos tentar. Então, até a próxima edição. Espero que vocês tenham gostado. Deus os abençoe. Hoje eu tenho uma palavra para você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Tempos difíceis que nos levam, talvez, a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este é o dia em que o Senhor fez para você. Dia de alegrarmos, dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós. E procurar viver da melhor forma possível dentro da palavra de Deus, vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou. O dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora, o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós, Ele tem um dia especial para nós. E esse dia, Ele propõe para nós, e é o dia de hoje, o dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que a nossa vida é como uma fumaça que passa. É muito rápido. E nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que Ele quer propor para o nosso coração. Que nós tenhamos uma vida, ou melhor, um dia na presença, um dia de cada vez na presença do Senhor. Andando sempre em retidão, buscando de Deus a paz, a alegria, que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer para você esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer para você que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, mas o dia de hoje, o dia que o Senhor fez, a própria Palavra de Deus diz para nós que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente alegre, satisfeito na presença do Senhor. Porque é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo o nosso dia? Como está sendo a nossa vida diante de Deus? Para que nós possamos valorizar o dia de hoje e dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você, o melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição. E nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o de amanhã é uma expectativa. E nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor e esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva, viva intensamente com alegria no seu coração. Deus te abençoe. Foram noites intermináveis. E nós precisamos estar aqui no seu coração. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me marcou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci Diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Não importa o que eu sofri, o que eu preciso Obrigado.